O carro, viado, é a madilha, mano. O carro não tem ninguém no carro, viado. O carro não tem ninguém, mano. O que é, Maral? Eu tava aqui, não vi nada. Vai, mano, vai, vai, vai. Ai, meu carro, meu carro, mano. Vai. Fica esperto, fica esperto, fica esperto. Quem tá no meu carro aí? Quem tá no meu carro? Eu tava aqui, não vi ninguém, meu carro, não tem ninguém. Caralho, meu carro, meu carro, mano. Meu carro, mano. Meu carro, você tá doido? É a madilha, velho, é a madilha. Sinta que é a madilha, velho. Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cuidado, velho. Espera, espera, vem, veja os gringos. Vem, veja junto. Vem junto. Desligou o carro. Não tô vendo ninguém ali. Como o carro não doou, velho? Quem tá aí? Quem tá aí? Eu fico esperto, gringo. Gringo, fica aí. Escuta aí, gringo. Que criança, que cacete? Vem aqui, gringo. Meu carro, ela tá caindo no meu carro. Eu vou abrir a porta. Filma aí. Eu vou abrir a porta. Calma. A chave tá aqui. Onde eu deixei. Abre tudo aí, abre tudo. Abre tudo. Mano, isso aqui tá sinistro, velho. Mano, esse carro vai ficar enfeitiçado, irmão. Vai ficar macumbado, velho. Como que o meu carro andou? Como que o meu carro andou, gringo? Gosta dos espíritos, irmão. Entra dentro do carro. Entra. Só entra dentro do carro. Vamos sair daqui. Só entra, gente. Só entra dentro do carro. Cadê o gringo? Cadê o gringo? Gringo! Tô aqui. Quem é puxar aquela porta? Olha lá. Eu. Tá com medo? Estranho, velho. Mano, esse bagulho tem que bezer pra entrar aí dentro, velho. Vem, vem. Vem, vem. Onde já saiu já? Doido? Mano, é o seguinte, gente. Eu tô com medo. Tá? Peguei sentado ali embora agora. Apareceu a menininha que era a mãe dela. Uma mulher chorando no meio do milharal. Sumiu. E o carro andou sozinho. O que foi? É o motor, filho. Tá entendendo? Vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Mas, filma, filho. Tem coisa que pode pegar. Basta os vidros aí que pode ir pra pegar. Mano. Eu só vou virar o carro só. Fiz isso aqui, velho. Mano, calma. Eu acho que a gente tem que vir de dia aqui, mano. Não vira vir de noite. Fiz isso aqui, mano. Mano, eu vou falar bem. É real cedo. Tá onde veio a menina, velho? Não sei. Não sei se eu vou voltar aqui com o negócio. Tá tenso aqui, mano. Você tá com medo? Mano, é um monte de força maligna, velho. Calma. Mano, tem que abrir aquele buraco pra libertar os espíritos, velho. É uma audição que tá ali rodeando. Mano, eu acho que é espírito que morreu aí. É um fazendeiro, velho, que matava o diabo. Acho que é o fazendeiro. Pinguim. Pinguim. Você veio no carro? Pinguim. Tem alguma coisa aí, mano. Eu tô na estrada, velho. Meu Deus do céu. Ah, mano, brincadeira, velho. Você tá de brincadeira comigo, viado. Não tá acontecendo isso. Pai do céu, velho. Minha menininha, viado. Gringo, você tá indo? Gringo. Gringo. Vou pegar essa menina no colo, velho. Gringo. Eu vou pegar ela no colo. Meu Deus. Ela tá fazendo alguma coisa ali, velho. Mas ela... Ela vai dar algum recado para ela. Pergunta algo pra ela. Pergunta algo pra ela. Pergunta. Ô, menininha. Você tá sozinha? Ela quer a mãe dela, pinguim. Mas onde tá sua mãe? A gente não sabe onde tá sua mãe. Ela tá plantando dentro da capela, pinguim. Falei pra você, mano. É a alma. É uma penada, irmão. Desce, mano. Mano, ela quer ajuda nossa, velho. Não desce, não. Tá doido? Pegado de... Mano, isso aí... É perigo, velho. Eu tenho que salvar a alma dessa criança, irmão. Pra descansar em paz. Gringo. Vai, hein, que eu vou indo de carro. Pinguim. Para, pinguim. Desce o carro, mano. Desce o carro, velho. Cadê ela? Tô falando, mano. Eu tô falando, né? Tem que libertar, mano, essa menina, velho. Tá, velho? Mano, mano. Eu tô falando, né? Tem que libertar, mano, essa menina, velho. Ai, meu Deus do céu. Ela tá apontando o dedo aqui, irmão. Na capela. Na capela. Será que é uma menina? É uma menina que apareceu pra nós, irmão. É a menina do fazendeiro. Eu acho que ela não é a menina do fazendeiro, não. É a menina do fazendeiro. Eu acho que são as vítimas. Eu acho que ela tá enterrada aí. Ô, dona. Você é mãe dessa menininha que apareceu aqui pra nós? Mano, faz uma pergunta, mano. Eu vou perguntar nada não, que eu ia sair fora aqui mais rápido possível, viado. Faz uma pergunta. Mano, são duas e pouco da manhã, viado. Olha o que tá aparecendo aqui. O espiro tá preso aí dentro? Você morreu aqui nesse local? A gente quer ajudar. A gente vai fazer de tudo pra... Libertar vocês daí de dentro. Mano, não fala nada. Tá chorando. Tá chorando, velho. Você não consegue ver sua filha? Que brincando, que tá brincando aqui, fi? Não tô rindo não, viado. Tá mexendo com coisa séria, velho. Caramba, mexendo com coisa séria. Que tá vindo aqui? Esse choro é de desespero, velho. Ó. É a filha dela, mano. É desespero, velho. Ela quer a salvação, ela é a filha dela. Você quer essa filha? Essa filha tava aqui fora, aqui, andando, aqui, ó. Sai pra fora. Muito real, viado. Você tá preso aí dentro? Vai, filho, na frente, mano. É, você acha que eu vou... Eu tô quase borrando as calças aqui já, eu fiz que... Que eu vou lá. Eu vou lá nada não, rapaz. Vai, filho, você quis. Eu vou lá nada não, tá doido? Ô, moça. Você tá preso nesse local? Tem uma... Existe uma... 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 Uma maldição. Pai, já vai lá conversar com a mulher dentro, velho. É louco. Você é um espírito? Que... Pode te lascar, viado. Ela não quer mosquito, não. Mas... Diga... Doisca. 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 Tchau, tchau.